Música Boa noite amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa é ao vivo, às quartas-feiras, e você pode participar fazendo a sua pergunta, tirando sua dúvida. Basta você pegar o telefone e discar 354-364-13, é o telefone da Rede Opinião, e você pode fazer a sua pergunta para o nosso entrevistado. Nós estamos aqui hoje falando um assunto muito importante, muito interessante, houve muitas pessoas pedindo que nós trouxéssemos esse assunto aqui, e o assunto é sobre hernia de disco, aquelas dores na coluna, aqueles problemas que muitas pessoas têm, opera, não opera, qual o tratamento, e nada melhor que trazemos um neurocirurgião. Doutor Humberto Barbosa está conosco hoje aqui, já esteve de outra feita aqui, estava falando algumas coisas sobre a área da neurocirurgia, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre essa área da hernia de disco. E eu já quero então, já dando início, Humberto, agradecer a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, e que a gente possa estar conversando sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado, doutor Eliseu, é um prazer estar com vocês aqui novamente, agradeço a todos os telespectadores pela audiência, e realmente, continuando o assunto que nós fizemos anteriormente, as patologias de discais da coluna, hoje são um grande volume das consultas nos consultórios, não só de neurocirurgia, mas também de ortopedia. O que acontece é que nem todas as patologias de disco são cirúrgicas, como a gente já havia dito anteriormente, mas a hernia de disco é um desafio, particularmente quando elas são lombares, porque as hernias de disco cervicais, isso já é muito bem estabelecido, o tratamento quase sempre é cirúrgico, e decorrem geralmente de patologias degenerativas de coluna, com sobrecarga em cima dos discos, que acabam provocando com que os discos protruam e herniem para dentro da medula, e com grande risco para o paciente. Entretanto, as hernias lombares, elas já têm uma indicação de cirurgia um pouco mais restrita. Inclusive, nós temos inúmeras pessoas hoje caminhando na rua que têm hernia e não têm dor. Então, assim, quando operar a hernia de disco? Porque esse é um grande desafio. Humberto, só falando um pouquinho, que você falava das hernias cervicais, né? Muitas pessoas, às vezes, não, né? É a região do pescoço, né? Quer dizer que realmente é mais problemático, realmente assim. Normalmente, quando acontece a hernia do disco, né? E aí causa dor, causa dormência, causa paralisia, às vezes. Correto, doutor Eliseu. Na verdade, assim, de todos os segmentos da coluna, nós temos o segmento cervical com sete vértebras. Que é o pescoço, né? A região do pescoço. A região do tórax, com 12 vértebras. E a região lombar, normalmente, com 5 vértebras, podendo ser 4, podendo ser 6. O que não é anormal, uma variação do normal. E entre uma vértebra e outra, nós temos, então, um coxim amortecedor, que se trata do disco intervertebral. Entretanto, os segmentos móveis da coluna, mais móveis da coluna, são a região cervical, no pescoço, e a região lombar, que, inclusive, suporta todo o nosso peso do corpo, principalmente quando em movimento. E são as regiões mais acometidas. Porém, a região torácica também pode ser sítio, ser local de uma hernia discal. Dependendo do trauma, da magnitude do esforço físico, ou do problema patológico já pré-existente, pode também fazer a hernia torácica. Beto, você citou aí há pouco as doenças degenerativas, a mais a nível das cervicais, e falou agora há pouco de esforço. O que que hoje, assim, você diria que talvez seja o fator mais gerador das hernias, no caso, lombares, né? Causando dificuldade de marcha e tudo. Há muitos indivíduos que têm profissões que têm que pegar peso e tudo. Isso é uma causa mais constante. E ainda, seria talvez a falta de uma prevenção, tipo exercícios, fortalecendo a musculatura? Então, primeiro saber se é o esforço e o que que pode fazer pra isso. Olha, Eliseu, isso é um tema de todos os encontros que nós vamos a respeito dessa parte, desse segmento da neurocirurgia e da cirurgia de coluna, de uma maneira geral, é o seguinte. Nós hoje pagamos um preço pela posição que nós herdamos pra caminhar, ou seja, bípede, em pé. E, com o recente avanço de vários meios e modos de condução, a gente parou de fazer tanto exercício quanto faziam os nossos antepassados, que dispunham, no máximo, de charrete e cavalo, e na maioria das vezes faziam tudo a pé. E a modalidade de trabalho que hoje nós temos é muito menos desgastante do que era no passado. Então, é um paradoxo. Se antigamente se carregava mais peso no lombo sozinho, por que que tinham menos hérnia de disco? Não é verdade? Porque, na realidade, eles tinham um treinamento, um fortalecimento e uma prática de exercícios de coluna ou da musculatura, de uma maneira geral, que facilitava com que o indivíduo tivesse menos dores na coluna. Porque a coluna, por si só, ela fica instável se ela não tiver a firmeza dos músculos e ligamentos. Então, assim, uma coluna saudável não é apenas a coluna saudável, ela precisa ter a musculatura e todos os ligamentos desta musculatura também saudáveis, fortes, para poder não sobrecarregar exatamente o segmento móvel, que é o segmento entre duas vértebras e os discos. E daí, então, a importância, vamos dizer, da gente, hoje, porque sabemos que depois de uma certa idade, todos nós começamos a perder massa muscular, né? Correto. Então, acho que isso é importantíssimo hoje na prevenção, né, os exercícios, a musculação, né, Márcia? É, de uma forma geral, a gente sempre orienta que o paciente vai ficar melhor das dores lombares e, eventualmente, nem há necessidade de cirurgia se ele fizer um tratamento preventivo que inclui o fortalecimento das cinturas, no caso, quadril ou escápulas, ombros, tá? Ou seja, fortalecimento da musculatura que auxilia a manutenção da coluna em movimento. É importantíssimo a prática de exercício físico, ela tem que ser constante. Humberto, com relação ao tratamento, né, quer dizer, poderíamos colocar numa ponta a cirurgia, quer dizer, que seria o mais agressivo, o mais invasivo, e os outros tratamentos não invasivos que, como você mesmo disse, que em boa parte hoje, principalmente das hernias de lombares, às vezes não tem indicação de cirurgia. Que outros tratamentos vocês indicam, orientam, né? A fisioterapia, a acupuntura, o RPG, que outras... Olha, Elisir, essa sua pergunta é muito apropriada, porque uma evidência que nós constatamos no consultório é que as pessoas estão extremamente mediatistas. Elas querem resolver o problema da melhor maneira, porém, no menor tempo possível. E a gente precisa lembrá-los o tempo todo que a doença não aconteceu da noite para o dia, na maioria das vezes. Existem as hernias traumáticas decorrentes de um tombo, de uma queda, ou de uma queda de um objeto sobre a pessoa, sobre a coluna, mas, percentualmente, elas significam muito pouco em termos de quantidade. Então, assim, as hernias ocorrem em função de um determinado tempo, né? Então, não é da noite para o dia também que você vai conseguir resolver esse problema. Nem, tampouco, com uma modalidade de tratamento. Então, nós fazemos a prescrição de medicamentos, a prescrição de exercícios fisioterápicos e fisiátricos para que o paciente fortaleça a coluna. E, num primeiro momento, nem isso é necessário. A necessidade maior é de repouso. Ou seja, enquanto existe toda aquela atividade inflamatória, aquela dor mais intensa, ele não tem que fazer nada, ele tem que ficar de cama. Ele tem que ficar num período de três a seis semanas, só levantando da cama para fazer as necessidades elementares, tomar banho e deitar. Até comer, ele tem que fazer deitado, de preferência. É repouso absoluto. Com isso, ele diminui a sobrecarga sobre o disco, regride o edema e desinche em cima daquela parte que está machucada. Posteriormente, ele vai fazer tratamento com medicamento, com exercício físico e outras modalidades não medicamentosas. Acupuntura. Dentro da acupuntura, várias modalidades, mochibustão, doim, enfim, funciona. E dentre as práticas de fisioterapia, tem fisioterapia convencional de fortalecimento da musculatura, tem pilates. A gente orienta sempre que dentro d'água o resultado é mais rápido e é melhor, porque não sobrecarrega as articulações. No ar, a gente tem quase nenhuma resistência. Dentro d'água, nós temos uma resistência maior. Porém, o nosso peso dentro d'água é menor. Isso não sobrecarrega as articulações e faz com que a musculatura trabalhe de uma maneira melhor, né? Com mais resistência. Então, você faz menos tempo com mais resultado. E nós temos também, para alguns pacientes, a necessidade de um acompanhamento psicológico. Porque muitos doentes vêm com dor crônica e a dor crônica leva a alterações psicológicas, quando não psiquiátricas. E não há contraindicação para se fazer uma consulta com o psicólogo e um acompanhamento, na maioria das vezes, porque os prejuízos advindos da dor crônica são importantes que a pessoa consiga colocar para fora para poder resolver, porque também é um componente importante, um componente emocional. Achei muito interessante, Humberto, essa resposta sua, quer dizer, mostrando que não é uma coisa só, mas é um conjunto de ações, né? que pode estar ajudando o paciente, né? E muitas vezes até poupá-lo da cirurgia, né? Então, eu achei muito, assim... E essa questão de não ser imediatista, quer dizer, precisa do repouso primeiro, depois medicamento, aí começa, né? Enfim. Eu sei que você trouxe umas imagens, aí eu não sei se isso vai ilustrar melhor, não sei se agora você gostaria de já estar mostrando para os nossos telespectadores em casa estar entendendo um pouco melhor. Eu acredito que seja didático a gente mostrar, por exemplo, para os pacientes, as características de cada dor da região lombar quando são relacionadas à hérnia de disco. Porque como nós temos cinco vértebras lombares, nós temos entre uma vértebra e outra a possibilidade de ter hérnia do disco. Então, entre a primeira lombar e a segunda lombar, a segunda lombar e a terceira lombar, e cada uma delas traz para nós uma sintomatologia diferente. Isso quando o paciente não tem mais de uma, que confunde um pouco mais o diagnóstico ainda. Como a gente já tinha dito anteriormente sobre dor lombar, ocorre às vezes do paciente ter cálculo renal e ter uma dor na região das costas e achar a hérnia de disco, que não é. Entretanto, às vezes ele tem uma hérnia de disco e procura o urologista pensando que é, né? Então, a gente, eu trouxe no sentido de poder auxiliar e mostrar que, por exemplo, vamos para o próximo. Uma dor do tipo que pegue a raiz de L2, o indivíduo vai ter, se vocês puderem olhar, uma dor na região dorsal, que é essa primeira imagem, e irradiada para a frente, isso aqui é a parte anterior, na raiz das coxas. Quando a dor é entre a raiz, ou acomete a raiz L3, por exemplo, continua tendo uma dor muito parecida na região lombar, porém, a dor é mais baixa na parte anterior. Um pouquinho mais, isso, por favor, obrigado. Ela pega mais a parte da coxa, né? Quando a dor já acomete a raiz de L4, então, ela é mais diferente, ela continua sendo na região lombar, como as outras, não praticamente pega nada na perna, e ela vai pegar na região anterior, mais um pouquinho para cá, ela já passa na parte anterior e medial da canela, é o amarelinho aqui, correto? Quando a dor é decorrente de uma hérnia, que acomete a raiz de L5, aí você já tem um espraiamento da região lombar para a face lateral da perna, e na parte anterior vai pegar na parte lateral da perna e no pé, pegando basicamente o dedão. Então, essas imagens vão mostrar para você por que a gente pergunta sempre para o paciente aonde é a dor? Se pega na face lateral do pé, na parte medial do pé, se ela corre por trás da perna, por exemplo, aqui, quando o disco acometido é o disco acometendo a raiz S1. a gente vê que é uma dor puramente lombar que desce por trás da perna, por trás da coxa, por trás da perna e pega a face lateral do pé sem pegar os dedos. Isso dá o diagnóstico anatômico para a gente. Isso é fundamental para que a gente possa direcionar o exame complementar que a gente vai solicitar. Para não ficar atirando para todo lado, fazendo ressonância da coluna torácica, ressonância da coluna cervical. Não. A dor é bilateral ou unilateral e acomete determinado trajeto. Então, a gente já tem uma ideia de onde que a gente vai investigar para saber se corresponde. Se tiver uma correspondência diérnea com o trajeto, com a queixa dolorosa, a gente, então, vai poder pedir uma ressonância adequada, uma tomografia adequada ou um outro exame que seja mais direcionado, vamos dizer assim. Aí, com menos chance de errar no tratamento. Você tem mais alguma imagem? Não, eu acho que o que eu gostaria de mostrar para vocês seria isso. Agora, existem outras dores da região da coluna lombar, da coluna cervical, que a gente pode discutir em um outro momento, se for o caso, se for de interesse. Humberto, você falava agora há pouco, ressonância e tudo. E hoje, que exames? A gente sabe que a evolução das imagens aumentou muito. E os recursos realmente são enormes em termos, até a gente sabe que você pode fazer, compor a imagem. Hoje, a ressonância, ela é o padrão, chamado padrão ouro, hoje, no caso da hernia e disco. Ou não, um raio-x de coluna, inicialmente, ele tem a sua indicação. Eu digo isso, porque nós vivemos uma cultura de muitos exames. Você sabe que o paciente, às vezes, ele já quer fazer a ressonância, às vezes, não quer fazer um raio-x simples de coluna lombar, que pode já dar um início de um diagnóstico, às vezes, até por impossibilidade de momento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da abordagem com relação ao diagnóstico na utilização dos exames. Olha, Eliseu, eu vou dizer uma coisa aqui que acho que é a vontade de todos os médicos. Eu considero uma descortesia muito grande quando o paciente chega pedindo um exame. Ele não leva em consideração todos os anos de estudo e experiência que o profissional médico tem para indicar um exame. Então, assim, nós sabemos, por exemplo, que numa doença de Pagê, que é uma alteração deformante de coluna, o diagnóstico pode ser feito com exames laboratoriais e um raio-x simples. Mas tem uma história por trás. Tem todo um contexto que a gente tem que fazer uma boa história para poder pedir um exame complementar para confirmar ou descartar uma patologia. Não necessariamente pedir o último exame top para chegar à mesma conclusão. Inclusive, porque não é apenas oneroso, mas também é extremamente trabalhoso para o paciente às vezes ficar esperando mais tempo para fazer um exame, sendo que o diagnóstico poderia ter sido feito anteriormente com um exame mais simples. Então, assim, nós pensamos e pensando no paciente, a gente quer que seja o mais rápido possível o diagnóstico da maneira mais simples e mais prática para poder começar o tratamento. Vários pacientes vão ao consultório do médico e a gente diz, olha, eu não vou te dar um remédio simplesmente por dar um remédio porque eu não sei o que você tem. Então, eu vou pedir um exame para você pensando em tal possibilidade. Você não dá um remédio para um paciente e fala assim, ah, se resolver, está resolvido, né? Você quer acertar no seu diagnóstico e quer que o paciente fique bem depois. Então, já que as patologias demoram um tempo, não custa nada esperar pelo melhor exame e fazer o melhor exame. Nós temos aí N motivos para pedir tomografia, N motivos para pedir raio-x dinâmico de coluna. Nem sempre a dor que o paciente refere como sendo de hernia de disco, na verdade, é hernia de disco. Hoje mesmo, no consultório, eu tive uma paciente de uma certa idade que, infelizmente, tem um tumor da região retroperitonial que causa sintomatologia como se fosse hernia de disco e no exame simples, físico, examinando o doente foi possível sentir uma massa abdominal e indicar o exame adequado que não era nem raio-x, nem tomografia, nem ressonância. Era uma consulta com outro especialista e um ultrassom ginecológico. Fez o diagnóstico, acabei de vê-la e o diagnóstico está feito. Então, assim, parece gato, mia como gato, mas era leão fazer o quê? Então, o melhor exame para o paciente adequado. Não é assim, eu quero fazer a ressonância. A ressonância é um ótimo exame, dá excelentes correlações anatomoclínicas, entretanto, não prescinde, às vezes, você fazer um raio-x ou uma tomografia para determinado diagnóstico que está na sua cabeça, embora os sintomas possam ser parecidos com o diérnia. Humberto, falando um pouquinho agora mais especificamente então da cirurgia, que é que todo mundo teme, mexer em coluna, medo, será que eu vou ficar depois com sequela, será que eu vou ficar ali a expressão, fulano fez a cirurgia. Hoje, primeira pergunta que eles falaram, com relação à idade, existe algum fator limitante na indicação da cirurgia no caso de hérnia, de disco, é mais comum em mulher, é mais comum em homem, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olizeu, muito obrigado por você ter feito essa pergunta, porque realmente é um mito no tratamento de uma patologia de coluna ou tratamento cirúrgico. Muitos são os pacientes que vão lá e dizem assim, eu tenho tanto medo de operar a coluna e eu digo para eles, na verdade, todos nós temos medo de operar os três C's, cabeça, coluna e coração. Falou em cabeça, coluna e coração, ninguém quer saber, porque morre de medo. Uns de morrer e outros de ficar com paralisia ou ficar na cadeira de roda. Mas especificamente em se tratando de cirurgia de coluna, isso tem um porquê. Na verdade, os tratamentos anteriores que a medicina é evolucionista, ela cresce à medida que cresce o nosso conhecimento. No passado, por falta de condições técnicas, a medicina não tinha o que temos hoje de exames de imagem, de exames intraoperatórios até, muitos pacientes tiveram problema. Isso sem contar algumas dificuldades técnicas de alguns profissionais que não tinham treinamento adequado. Então, ficou-se um mito de que o paciente realmente vai ficar na cadeira de roda. O que nós precisamos lembrar é o seguinte, as cirurgias, elas têm que ser evitadas sempre porque elas são o último tratamento. Depois de feita a cirurgia, não dá para desfazer a cirurgia. Então, assim, se eu tiver que indicar uma cirurgia, eu tenho que saber precisamente o que o paciente tem e o que eu vou fazer para que ele não evolua para ir para a cadeira de roda. Porém, se ele já chegar em uma condição de que ele está quase na cadeira de roda, eu tenho que dizer para ele, olha, meu amigo, é possível que você vá ficar em uma cadeira de roda porque você chegou muito tarde para fazer o tratamento. Mas não que isso vá levar o paciente à cadeira de roda. E também, Alberto, a gente sabe que a gente como cirurgião, e eu sempre falo quando eu vou operar um paciente, que intercorrências existem, que fatalidades existem, quer dizer, 100%, nenhum de nós cirurgiões pode garantir. Ele fala, Deus é que garante, nós nos propomos a fazer tudo que há de melhor desde o momento em que começa a investigação, os exames mais adequados, até a indicação da cirurgia e a técnica operatória mais adequada. Mas existem aqueles casos que fogem ao nosso domínio? Existe, né? Quer dizer, sem sombra de dúvida. Nós não temos. Então, isso é importante sempre, e por isso que eu fiz essa pergunta, porque realmente eu vejo muitas pessoas preocupadas com essa questão. Sem sombra de dúvida, nós não somos donos da verdade, está aí a medicina e todas as técnicas sendo renovadas periodicamente, porque depois de um tempo fazendo determinados tratamentos, nós descobrimos que aquele pode não ser o melhor tratamento, embora houvesse indicativos de que fosse o melhor diante das outras técnicas, as coisas evoluem, evoluem para melhor. E só o tempo nos garante que nós estamos fazendo a melhor coisa. Agora, quando tem muitas técnicas, a gente já sabe também que não existe técnica nenhuma que é melhor. Depende de cada caso, de cada paciente. Duas perguntas chegaram aqui, Humberto. Uma é da Sônia, do Narciso Gomes. Doutor Humberto, quando deito de barriga para cima, sinto como se desse um choque. O que pode ser isso? Bom, primeiro, o choque aonde, né? Então, assim, deitar de barriga para cima é a posição melhor que existe para evitar problemas de coluna. Nós recomendamos para os adultos que dormir de barriga para baixo é a pior posição possível, porque existe uma compressão do forame de saída das raízes. Então, antes de mais nada, deve estar havendo alguma coisa aí. O choque é nas pernas, tá? Provavelmente, nessa posição, existe uma compressão de raízes a ponto de dar choque. O que é que está causando? Aí a gente precisa investigar. Outra pergunta aqui, de Porto Ferreira, participação ao alcance da Rede Opinião, lá em Porto Ferreira, o Luciano. E ele pergunta, doutor Humberto, quando é que o médico entende que o paciente deve ser levado à cirurgia, acredito, da hernia de disco, né? E a segunda pergunta dele, se o sistema público, hoje, tem condições de tratar bem o paciente, no caso da neurocirurgia da hernia de disco. Muito boa a sua pergunta. Essa decisão de quando fazer a cirurgia, ela parte mais do paciente do que propriamente do médico. Nós estamos aqui propondo um melhor atendimento, um melhor tratamento. depois que todas as outras opções foram tentadas e não se teve êxito, tá? O tratamento cirúrgico, volto a dizer, principalmente da cirurgia da coluna lombar, ele é o último tratamento. O da coluna cervical, ao contrário. Frequentemente, a gente indica como o primeiro, tá? Porque realmente as estruturas são mais delicadas na coluna cervical e aqui passa um grande feixe de inervação para todos os lugares do corpo, tanto indo quanto saindo, né? Para controle de coração, motilidade gástrica, enfim, já na coluna lombar não, vai para os membros inferiores e a parte pública, vamos dizer assim, Podenda. Então, a gente pode protelar um pouco mais a cirurgia da coluna lombar. Agora, quando se chega a uma conclusão de que não há outro tratamento a não ser cirúrgico, essa decisão é do paciente com o médico, tá? Se houver uma boa interação e uma confiança adequada, não existe técnica melhor, não existe tratamento melhor, existe na realidade uma aceitação por parte do paciente de que aquele tratamento pode ser o melhor para ele e na maioria das vezes felizmente é, né? felizmente é e como último recurso. E a pergunta é sobre o sistema público hoje. Ah, perdão, sim. Com os treinamentos de residente, com os treinamentos de pós-graduação, hoje, praticamente, qualquer hospital que tenha um neurocirurgião habilitado, né, com título de especialista, ele fez, com certeza, inúmeras cirurgias e o tornaram capaz de indicar e de fazer o procedimento, tá? Óbvio, hospitais com maior volume, hospitais com uma equipe, são sempre hospitais cujos resultados são melhores. Ok. Humberto, tem uma última pergunta que eu tenho, eu sei que muita gente também tem dúvida às vezes, é essa questão que muitas áreas elas se superpõem, né? Então, por exemplo, a ortopedia, a gente sabe, também atua, né, o ortopedia se especializa na coluna. Hoje, então, tanto o neurocirurgião como o ortopedia especializada em cirurgia de coluna, eles atuam ou tem alguma diferença na abordagem, no enfoque de um ou de outro? Eu acho que a sua pergunta é extremamente apropriada, viu, Eliseu? Precisa desmistificar essa coisa de que existe uma territorialidade das patologias, né? Não existe isso. O bom profissional, aquele que estudou para tratar determinada patologia, ele não precisa ser neurocirurgião, ele não precisa ser ortopedista, ele precisa ser um bom profissional apto a praticar aquele ato que ele se programou, né? Seja ele ortopedista, seja ele neurocirurgião, se ele fez um treinamento específico para fazer o tratamento e ele se sente capaz e propõe e o paciente sente essa confiança, é possível que tanto um quanto o outro cheguem aos bons resultados. Eu gostaria de dizer que de uma, de uma, digamos, amostragem total de pacientes, de 100% dos pacientes com indicação, com boas indicações de hernia de disco, infelizmente, 10, 5 a 10% dos pacientes não vão ficar bons. Isso é um estudo internacional, conhecido e publicado em vários livros e artigos que, infelizmente, e é por isso que nós deixamos a cirurgia como última opção, ainda existe uma porcentagem que nós consideramos alta, de até 10% dos pacientes não só não ficarem bons, como até às vezes piorarem com a cirurgia de hernia de disco. Isso não tem nada a ver com indicação. Poderia ser feita a cirurgia em São Paulo, poderia ser feita no melhor hospital de Nova York que o paciente desenvolve posteriormente a cirurgia ou fica com a mesma dor ou fica com uma dor pior. Nós precisamos lembrar que a gente não consegue, mesmo usando o microscópio durante a cirurgia, observar coisas microscópicas e às vezes a lesão que foi causada na raiz é microscópica e vai perdurar apesar de você tirar a hernia. Achei muito boa e oportuna essa observação, complementando o que você já vinha falando com relação a essa questão do medo que as pessoas têm de operar e ter complicações, quer dizer, complicações existem, graças a Deus é uma porcentagem pequena, mas existe. Sem dúvida. E a gente torce sempre que aquele paciente que a gente está atendendo não vai ficar na estatística das intercorrências que acontecem. O nosso tempo passou muito depressa, gente, eu só quero agradecer o doutor Humberto aqui de estar conosco hoje aqui falando sobre esse assunto tão importante. Quero trazê-lo também falar sobre patologias, cirurgia, eu sei que ele está à frente aqui de um grupo e com exames, com procedimentos cerebrais importantes e eu quero já deixar o convite para um desses ele vir falar sobre alguns exames que eu sei, aneurisma, você podia só dar uma rapidinha, nós estamos encerrando, mas você falar rapidinho. Nós estamos aqui com o Instituto Cérebro fazendo um ano agora de funcionamento, fizemos em setembro, o Instituto Cérebro de Araras que veio com uma proposta de não apenas tratar as patologias, os doentes, vamos dizer assim, mas também fazer prevenção das patologias das doenças. Basicamente, nós temos lá psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, coach, para que o paciente seja entendido como um todo e seja tratado adequadamente, inclusive na parte da prevenção. é um prazer para mim quando você quiser, eu até peço para você me censurar de vez em quando que eu gosto de falar muito e nós temos uma gama bem grande de possibilidades de tratamento farmacológicas e não farmacológicas e algumas até cirúrgicas. Nós podemos tratar, por exemplo, pacientes com enxaqueca, com estimulação magnética transcraniana ou com biofeedback, nós podemos tratar depressão com estimulação magnética transcraniana, que hoje já é liberado até pela ANS, já passou a fase de estudos. Então nós temos lá algumas coisas que a cidade não tinha que nós estamos trazendo com o nosso centro e eu acho que nós vamos poder colaborar bastante. Ok. Então, o doutor Humberto está no Instituto do Cérebro aqui na Praça Martinico Prado, 48, né? Correto. E aqui, junto em frente à Unimed, né? Fica mais fácil. Tiro de guerra. Tiro de guerra ali, né? E o telefone de contato? 3351-5666. Ou 3352-5666. Ok. Humberto, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Você ficou, está em casa, gostou da entrevista, quer ver de novo. Sexta-feira, às 18h15, nós temos a reprise do programa. Só não vale ligar porque já é reprise, né? Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem no Novo Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho